E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luguin e hoje eu queria trazer aqui pra vocês um guia de veículos do Battlefield 3. Esse guia vai ensinar pra vocês um pouquinho sobre os veículos, como o próprio nome já diz. Ele vai estar aí junto com o guia que eu estou fazendo com o Rico, que se chama Battlefield Guia Geral. Então eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre os jatos. A gente tem 5 jatos no Battlefield 3, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Também vou falar sobre os comandos e os equipamentos que você pode colocar nos seus jatos. Agora eu vou falar sobre os comandos. Com o E a gente entra no jato, com o W a gente vai acelerar e com o Shift a gente vai acionar o turbo, fazendo com que o jato chegue na velocidade máxima. Com o S a gente vai diminuir a velocidade do nosso jato e com o A e o D a gente vai fazer leves movimentos pras laterais. As setas do teclado ou então o movimento que você faz com o mouse vai direcionar o seu jato. Com o botão C a gente pode alterar a visão, colocando ou na parte interna ou na parte externa. E enquanto a gente estiver na parte interna, se nós segurarmos o botão direito do mouse, a gente pode mudar onde está a câmera. E com o botão 1 a gente escolhe a arma primária e com o botão 2 a arma secundária. O botão esquerdo do mouse ou o espaço servem para atirar e o X serve para liberar os flares quando você estiver sendo perseguido por um míssil inimigo. E lembrando que todos esses comandos podem ser alterados, é só vocês irem na opções. No Battlefield 3 nós temos 5 jatos. O primeiro que eu vou falar é o Super Hornet, do lado americano. Nós encontramos esse jato tanto no Conquest quanto no Conquest Largue. A velocidade máxima dele é de 1.900 km por hora e a metrolhadora frontal tem 20 milímetros. Agora eu vou falar sobre o SU-35. Ele está nos mapas de Conquest e Conquest Largue. A velocidade máxima dele é de 2.400 km por hora e a metrolhadora frontal tem 30 milímetros. O jato americano F-35 é exclusivo dos mapas do Packback to Karkin. A velocidade máxima desse jato é de 2.100 km por hora e ele tem uma metrolhadora frontal de 20 milímetros. Eu não aconselho esse jato para os iniciantes por ser um jato não tão fácil de controlar e não tão eficaz. Ele acaba perdendo para o seu concorrente russo o SU-35, então não é uma boa escolha. Mas esse jato tem uma coisa bem legal que é quando a gente aperta a tecla S ele flutua e isso vai auxiliar um pouquinho na hora da decolagem. O A-10 Thunderbolt, jato do lado americano, é encontrado apenas nas partidas de Rush e a velocidade máxima desse jato é de 1.100 km por hora. A metrolhadora frontal é de 30 milímetros. Nós temos também o SU-25 Frogfoot, do lado russo. Ele é encontrado apenas nas partidas de modo Rush, tem uma velocidade máxima de 950 km por hora e uma metrolhadora frontal de 30 milímetros. Ele acaba sendo superior ao seu concorrente, o A-10 Thunderbolt, do lado americano, por causa da velocidade elevada. Nós temos 6 mapas aéreos no Battlefield 3. Karg Island, Noshar Canals, Operation Farmstorm, Caspian Border, Gulf of Omon e Wake Island. O jato F-35 do lado americano é encontrado apenas nos mapas do Back to Karkin e luta contra o SU-35 do lado russo. O A-10 Thunderbolt e o SU-39 vão ser encontrados apenas no Rush, dos mapas Operation Firestorm, Karg Island e Caspian Border. Agora eu vou falar sobre os equipamentos. Com 300 pontos você vai liberar os Flares e eles servem para distrair os mísseis inimigos para não deixar seu jato explodir. Com 700 pontos nós vamos liberar os Hitchseekers, que são mísseis teleguiados que servem para explodir veículos aéreos apenas. Com 1500 pontos nós vamos liberar o Stealth, que serve para que os inimigos demorem mais para dar o lock na mira em você e diminuir o tempo que você fica explodado no mapa. Com 2700 pontos nós vamos liberar o Belt Speed, que serve para diminuir o tempo de recarregamento da sua arma principal. Com 4200 pontos nós vamos liberar os Proximity Scan, que vai varrer a área perto do seu jato, despotando os jatos e helicópteros que estiverem ali. Ele não é tão eficiente quanto o radar, mas já dá para dar uma noção de quem está te perseguindo. Com 6200 pontos nós vamos liberar os Rocket Pods, que são mísseis não guiados, ótimos para destruição de veículos terrestres. Com 8600 pontos nós vamos liberar o Air Radar, que é um radar que vai explotar os inimigos veículos aéreos que estiverem ao seu redor. Isso é muito bom, porque facilita nas fugas, você facilmente vai poder saber se tiver algum inimigo te perseguindo, então ele é muito bom e é essencial para quem gosta de pilotar jatos. Com 11600 pontos nós vamos liberar os Extintores. Esses Extintores servem para tirar fogo do seu jato, por exemplo, quando o seu veículo foi desabilitado. Você usa o Extintor e ele vai poder voar um pouquinho mais de tempo, assim, podendo consertar os danos causados pelos inimigos. Com 15000 pontos nós vamos liberar os Bellow Raider. Eu nunca usei esse radar, mas ele serve para quando você estiver em baixa altitude, não deixar que os inimigos te espotem por muito tempo, que também ajuda para que eles não travem a mira em você muito rápido. Com 19000 pontos nós liberamos a Manutenção, e isso vai ajudar com que o jato recupere mais rapidamente seus escudos. Com 24000 pontos nós vamos liberar os Mísseis Teleguiados, eles servem apenas para veículos terrestres e não tem um dano tão alto quanto os Rocket Pods. Com 29000 pontos nós vamos liberar o Beam Scanning, e isso serve para que nós travamos a mira mais rápido de Mísseis Teleguiados em veículos inimigos. Por último, com 35000 pontos nós vamos liberar o Jammer, e o Jammer serve quando ativado para te apagar completamente do mapa e para não deixar o inimigo travar a mira em você. É muito importante saber quais equipamentos utilizar, eu por exemplo gosto muito de usar o radar aéreo, porque assim eu posso ter uma noção dos inimigos que estão ao meu redor, também gosto de usar os Flares, porque ele te salva muitas vezes enquanto tem um Mísseis te perseguindo, e por último eu costumo usar os Rocket Pods, que servem para destruir veículos terrestres, ou então os Hit Seekers, que são Mísseis Teleguiados para apenas veículos aéreos. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, em breve vou trazer mais uma edição aqui desse guia de veículos, provavelmente falando sobre os tanques, então por favor se vocês puderem me ajudar aí com a divulgação, cliquem no gostei, adicionem esses vídeos aos favoritos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho